Olá, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acabou apresentando nesta quarta-feira, dia 4 de maio, ao Parlamento Europeu, o sexto pacote de sanções econômicas para a Rússia. Isso mesmo. Apesar disso, dentro desse pacote de sanções, a principal sanção estabelecida pela Comissão Europeia é a de que haja um rompimento nas compras de petróleo vindos da Rússia. Isso mesmo. Segundo o que foi disponibilizado e o que foi relatado também pela presidente, todos os países europeus vão acabar sofrendo as consequências dessa sanção à Rússia. Entretanto, de acordo com a visão dela, é importante cortar o principal vínculo comercial que a maioria dos países de todo o planeta tem com a Rússia. Esses pacotes de sanções se deram início desde a invasão das tropas de Vladimir Putin à Ucrânia, no leste europeu. Com esse novo pacote de sanção e com essa medida de combater a Rússia através das relações internacionais, o Brasil pode acabar se beneficiando disso, visto que o país da América do Sul é o segundo maior produtor de petróleo do planeta. Gabriel Barbosa para o Giro 90.